E a turma bate maldinha, é no esquema pesadão, e o gileno vai somando assim ó, que bem que vem, eu te falei louquinha Mas olha aí quem mandou o olhinho no meu WhatsApp, eu sinto o cheiro de saudade E eu falei que tu ia voltar arrependida, com essa tua cara lisa Eu vou te socorrer, eu vou fazer tu chegar lá, que é pra tu aprender a me respeitar Tu vai rodar, 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 e não vai achar um papapá melhor do que o meu Quem manda na tua cama sou eu Tu vai rodar, 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 e não vai achar um papapá melhor do que o meu Quem manda na tua cama sou eu Mas olha aí quem mandou o olhinho no meu WhatsApp, eu sinto o cheiro de saudade Eu falei que tu ia voltar arrependida, com essa tua cara lisa Eu vou te socorrer, eu vou fazer tu chegar lá, que é pra tu aprender a me respeitar Tu vai rodar, 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 e não vai achar um papapá melhor do que o meu Quem manda na tua cama sou eu Tu vai rodar, 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 e não vai achar um papapá melhor do que o meu Quem manda na tua cama sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Para então quem pode é nós Falou viu só, lançando as torres, velho, as torres que mais os balões verdes, hein Hahaha, chama aqui, velho Uaaaaaaah Uaaaaaaah